E vem com o VSL 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 Saudade, saudade Vendo o cheiro do mato do meu alazão Do ato de milho que é minha paixão Usando o berranto lá no chapadão Uma dose de cachaça pra calmar meu coração Vem, vem, vem Sou um vaqueiro apaixonado Viciado no gado, viciado no gado Sou um vaqueiro apaixonado O meu melhor carro é o meu cavalo Sou um vaqueiro apaixonado Viciado no gado, viciado no gado Sou um vaqueiro apaixonado O meu melhor carro é o meu cavalo Chama na botina meu patrão Foi a primeira vez que eu fui na cidade Cidade, cidade E logo de cara me bateu saudade Saudade, saudade Vendo o cheiro do mato do meu alazão Vendo o ato de milho que é minha paixão Usando o berranto lá no chapadão Uma dose de cachaça pra calmar meu coração Sou um vaqueiro apaixonado Viciado no gado, viciado no gado Sou um vaqueiro apaixonado Meu melhor carro é o meu cavalo Sou um vaqueiro apaixonado Viciado no gado, viciado no gado Sou um vaqueiro apaixonado O meu melhor carro é o meu cavalo Essa é a pegada mais gostosa do Brasil Vumora Esse é o goiadeiro Tamo trajado, DJ Almeida Toma, rebota teu talo, chama no piseiro, que é muita pressão, poeira levantando e o boi beijando o chão. Estilo boiadeiro, tamo trajado, DJ Almeida Toma, rebota teu talo, chama no piseiro, que é muita pressão, poeira levantando e o boi beijando o chão. Hoje tem vaquejado e eu vou me acabar, eba, eba, vai ser muita cachaça pra poder me derrubar, eba, eba. Hoje tem vaquejado e eu vou me acabar, eba, eba, vai ser muita cachaça pra poder me derrubar, eba, eba. E pra cantar comigo, meu parceiro, Burmão B, eu sou uma up novamente, venha, eba, 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 eba. Estilo boiadeiro, tamo trajado, DJ Almeida Toma, rebota teu talo, chama no piseiro, que é muita pressão, poeira levantando e o boi beijando o chão. Estilo boiadeiro, tamo trajado DJ aumenta o som, ou bota até o talo Ou chama no piseiro, e é muita pressão Poeira levantando, eu vou e beijando o chão Hoje tem vaquejado e eu vou me acabar Eba, eba, vai ter muita cachaça pra poder me derrubar Eba, eba, hoje tem vaquejado e eu vou me acabar Eba, eba, vai ter muita cachaça pra poder me derrubar Eba, eba, hoje tem vaquejado e eu vou me acabar Eba, eba, vai ter muita cachaça pra poder me derrubar Eba, eba, hoje tem vaquejado e eu vou me acabar Eba, eba, vai ter muita cachaça pra poder me derrubar Alô, VSL no comando É o Dalab novamente Essa é mais uma do VSL, vambora Ela largou tudo, inclusive os recursos pra morar no mar Comprou uma botina, colocou uma beca, jogou força, pago Mas ela não quer mais morar na cidade Você sabe que a fazenda é seu habitat Mas ela não quer mais morar na cidade Você sabe que a fazenda é seu habitat Menina bonita com sangue de vaqueira correndo na veia Explora a fiada com laço na mão, conquistou meu coração Menina bonita com sangue de vaqueira correndo na veia Explora a fiada com laço na mão, já laçou meu coração Chama na botina, meu patrão Mas ela largou tudo, inclusive os recursos pra morar no mar Você comprou uma botina, colocou uma beca, jogou força, pago Mas ela não quer mais morar na cidade Você sabe que a fazenda é seu habitat Menina bonita com sangue de vaqueira correndo na veia Explora a fiada com laço na mão, conquistou meu coração Menina bonita com sangue de vaqueira correndo na veia Explora a fiada com laço na mão, conquistou meu coração Menina bonita com sangue de vaqueira correndo na veia Explora a fiada com laço na mão, conquistou meu coração Menina bonita com sangue de vaqueira correndo, correndo, correndo na veia Explora a fiada com laço na mão, conquistou meu coração Explora a fiada com sangue de vaqueira correndo, 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 correndo Tô dando uma boiada pra não me envolver Nosso caso é complicado, falei pra você Melhor desistir dessa ideia boba Se não vai ser cama e vai ser coisa louca Tô dando uma boiada pra não me envolver Nosso caso é complicado, falei pra você Melhor desistir dessa ideia boba Se não vai ser cama e vai ser coisa louca Eu sou largadão, ela quer compromisso Quero ficar de boa, ela quer presbiz Aí que morre piriga, aí que morre piriga Ela não tem juízo, ela não tem juízo Eu sou largadão, ela quer compromisso Quero ficar de boa, ela quer presbiz Aí que morre piriga, aí que morre piriga Ela não tem juízo, ela não tem juízo Tô dando uma boiada pra não me envolver Nosso caso é complicado, eu falei pra você Melhor desistir dessa ideia boba Se não vai ser caminho, vai ser coisa louca Tô dando uma boiada pra não me envolver Nosso caso é complicado, eu falei pra você Melhor desistir dessa ideia boba Se não vai ser caminho, vai ser coisa louca Eu sou largadão, ela quer compromisso Quero ficar de boa, ela quer presbiz Ai que maior periga, ai que maior periga Ela não tem juiz, ela não tem juiz Eu sou largadão, ela quer compromisso Quero ficar de boa, ela quer presbiz Ai que maior periga, ai que maior periga Ela não tem juiz, ela não tem juiz Essa é mais uma do VSL Chama na botina meu patrão Tá tudo acabado, tá tudo encerrado E mais uma vez você me ligou Você me ligou Eu já tô em outra, não quero conversa Vai me deleta da sua vida E da sua vida Se quer saber onde tô, escute bem meu amor Me esquece de vez Foi você quem quis ser minha ex Se quer saber onde tô, minha ex Se quer saber onde tô, escute bem meu amor Me esquece de vez Foi você quem quis ser minha ex Se quer saber onde tô, escute bem meu amor Me esquece de vez Ei, minha ex Ei, minha ex Ei, minha ex Tá tudo acabado, assunto encerrado, e mais uma vez, você me ligou, você me ligou Eu já tô em outra, não quero conversar, vai me deletar, dá a sua vida Eu da sua vida, se quer saber onde tô, escute bem meu amor Me esquece de vez, foi você quem quis ser minha ex Se quer saber onde tô, escute bem meu amor Me esquece de vez, foi você quem quis ser minha ex Se quer saber onde tô, escute bem meu amor Me esquece de vez, foi você quem quis ser minha ex Se quer saber onde tô, escude bem meu amor Me esquece de ver, foi você quem quis ser minha ex Ser minha ex, minha ex Vem na pegada de vaqueiro, meu patrão Essa é a pegada mais gostosa do Brasil Essa vai pra todas as blogueirinhas do Brasil Vambora, VSL no comando Ó blogueirinha linda, cê é pressão Já balançou meu coração Menina envolvente, miga saliente Ela é um tesão Eu estilo diferente, entrou na minha mente Uma tentação Ó se segura então E ela mexe, 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 mexe Atenção Sacudeu a raba, deu uma galopada Segura a peão E ela mexe, 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 mexe Atenção Sacudeu a raba, deu uma galopada Segura a peão Ó blogueirinha linda, vem na pegada de vaqueiro Ó blogueirinha linda, cê é pressão Bedeu a peão Já balançou meu coração Menina envolvente, miga saliente Ela é um tesão Eu estilo diferente, entrou na minha mente Uma tentação Ó se segura então E ela mexe, 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 atenção Sacuriu a raba, deu uma galopada, segura a pião E ela mexe, 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 atenção Sacuriu a raba, deu uma galopada, segura a pião E ela mexe, 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 atenção Sacudeu a raba, deu uma galopada, segura a pião E ela mexe, 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 atenção Sacudeu a raba, deu uma galopada, segura a pião, ô blogueirinha E esse é mais um hit, eu dou VSL, no seu coração Essa é mais uma do VSL, vambora Tô precisando mesmo de um tempo, pra tirar o ser diviso do pensamento Menina, melhor recuar do que sofrer depois Tô evitando me apegar no que não vale a pena Menina Cê percebeu, que tô saindo de cena Adeus, bye bye, boa sorte pra você Cê percebeu, que tô saindo de cena Adeus, bye bye, boa sorte pra você Porque Se gerar problema E pra cantar comigo, meu parceiro Deixa comigo VSL É um prazer estar cantando com você Tô precisando mesmo de um tempo, pra tirar você de vez do pensamento Menina, melhor recuar do que sofrer depois Tô evitando me apegar no que não vale a pena Menina Cê percebeu, que tô saindo de cena Adeus, bye bye, boa sorte pra você Cê percebeu, que tô saindo de cena Adeus, bye bye, boa sorte pra você Porque Porque Você Gera problema Muito obrigado Boa sorte Grande Vem com VSL Essa é a nova pegada do Brasil Vambora Foi, darei Foi amor a primeira vida Gamei, pirei Quase parei no meio da pista Morena perfeita dos labios de mel, esse teu sorriso me leva pro céu Coração disparou, foi um tiro certo que me derrubou Morena perfeita dos labios de mel, esse teu sorriso me leva pro céu Coração disparou, foi um tiro certo que me derrubou Foi papo, eu tô chonado, tô gamado nela, foi papo, tu é raridade, você me incompleta Foi papo, eu tô chonado, tô gamado nela, foi papo, tu é raridade, você me incompleta E vem com o VSL Olhei, travei, foi amor à primeira vista Gamei, pirei, quase parei no meio da pista Morena perfeita dos labios de mel, esse teu sorriso me leva pro céu Coração disparou, foi um tiro certo que me derrubou Morena perfeita dos labios de mel, esse teu sorriso me leva pro céu Coração disparou, foi um tiro certo que me derrubou Foi papo, eu tô chonado, tô gamado nela, foi papo, tu é raridade, você me incompleta Foi papo, eu tô chonado, tô gamado nela, foi papo, tu é raridade, você me incompleta E essa é mais uma do VSL E essa é pra tocar seu coração E dá de volta, a decepção A recaída não me deixa dormir, tento me livrar, mas não consigo E você tá grudado em mim, e você tá grudado em mim Assim, eu vou Guiando o refém desse mal de amor Condenado, sufocado, já nem sei quem sou Assim, cê vai Achando legal o que cê tá fazendo Vivendo feliz com o meu sofrimento Sofrimento Machuca o coração Vida de volta, só decepção Preciso sair da contramão E dar um baço nessa relação É recaída, não me deixa dormir, tento me livrar, mas não consigo E você tá grudado em mim, e você tá grudado em mim Assim, eu vou Vivendo o refém desse mal de amor Condenado, sufocado, já nem sei quem sou Assim, cê vai Achando legal o que cê tá fazendo Vivendo feliz com o meu sofrimento Sofrimento Mais uma do ESL É pra machucar o coração Por favor, favor, favor E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto